Música 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 É que não dá pra dar com força, senão a galinha vem. Vamos ver isso aqui, dinersal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Biche. Biche. Cards. Mh! Cards. 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 Só falta cortar de verdade. Cards. 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 E aquelas bem bonitas A casinha viu em Tá vendo, Cléide? Quero dar nome pra Cléide E aí, Cléide, vem cá, Cléide Um closet pra cama, Cléide Deu uma bunda, Cléide Tô falando o rosto Peraí Tô falando o rosto Tô falando a uma bunda Tô falando a uma bunda Tôrando uma bunda Deve estar seco porque ontem a gente derramou água Deve estar seco. 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 Deve estar seco.